Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, mas nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal e aproveitando aqui gente, o final de semana do Valheim Bom, o que a gente vai fazer gente, a gente vai se preparar pra ir pra montanha, tá? O que a gente fez? Opa, deixa eu voltar aqui, não bate aí não filho O que a gente fez? A gente se preparou aí com roupa de ferro e tudo, só que agora precisa do que? A gente tem que fazer isso aqui ó Precisa bem atenção nessa parte gente, ó, deixa eu ver isso aqui de cima ó Tem isso aqui ó, ó, hidromel resistência contra gelo O que a gente vai fazer? Como a gente quer vir aqui nas montanhas, tá vendo? Eu fiz até uma casinha na montanha aqui ó, tá vendo? Ó meu mapa tá aqui tá gente, ó Isso aqui pra vocês verem como tá indo progressão, o negócio tá longe hein Seguinte, o que eu fiz aqui ó, tá? Eu consegui escalar aqui essa montanha, até pela minha casa, tá vendo? Da minha casa aqui eu vim aqui ó, vim andando, pá pá pá, pra esse aqui tá? Fiz uma casa aqui em cima, então nessa casa a gente vai, tá? O que a gente vai fazer aqui ó, a gente vai pegar, matar alguns lobos, matar alguns... É um dragãozinho de gelo lá, tá? O que a gente precisa disso pra poder matar o terceiro boss O terceiro boss não, primeiro, segundo, terceiro boss, o terceiro boss, tá? Só que como a gente vai fabricar isso aqui ó, presta atenção ó Vamos lá, o que que ele pede, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui que sempre... Cadê? Aqui ó, caldeirão, peraí Aqui ó, resistência ao frio, tá vendo? Hidromel resistência ao frio, a gente precisa do que? Do mel, certo? Isso aqui, aquele matinho que a gente pega ali na floresta Isso aqui ó, é no pântano, tá? Lá no pântano, são sangiçugas, bolsa de sangue E o olhinho que a gente pega demais aqui, tá? Fez isso aqui, vai tá isso aqui pronto Opa, aqui ó Vai tá isso aqui ó, a sopinha pronta, né? E você vem e põe no caldeirão, beleza? Depois uns dois que fermentou, fica pro outro no chão Pega ali ó No chão sim, né? Se tiver uma haste Quer fazer mais ó Tá vendo? Aqui tá no meu inventário, tá vendo aqui ó Vem aqui perto do E Ele já sai do inventário e vai apelado pra lá Tá? Tamo aqui com nossos Nossa bolsinha de gelo Show O que que eu vou fazer aqui ó Primeira coisa que eu vou fazer é prestar bem atenção Gente ó Tá? Tô aqui com o meu arco de caçador Certo? Tô com 58 flechas de madeira Parece flecha de madeira mesmo Tá? E vamos lá Pra cabeça Bata aqueles bichos lá Na resina 9 Deixa eu ver qual que é o local que eu tenho que ir mesmo Não, não Resina 06 Isso que é o nome do portal que eu coloquei, tá gente? Casa resina 07 Você pode ir pro porta 1, porta 2 O que você quiser, tá? É casa resina 07 Resina? Resina, né? Vamos lá 5 6 e 7 Vamos lá Aqui vou tá dentro da minha casa Só que assim Aqui já Você vai perceber que vai tá frio aqui O que você faz? Você Antes Quando você vai subir na montanha Você vai apertar o botão Você vai colocar Pode colocar no consumir Aqui, tá vendo? Tá? E vou pôr ali ó Deixa eu tirar Apertar o tab Que tá gravando o jogo Tá Você vai fazer o que gente? Ó Tá vendo? Ó Tô postando frio Ó Frio Tá vendo lá em cima? Frio, 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 frio Vou fazer o que? Vou apertar o 7 aqui ó Tá? Vai tomar essa poçãozinha Você vai ficar imune aqui ó Durante certo período Beleza? Deixa eu comer aqui também Aí tô na minha casinha aqui Que eu fiz Consegui muito custo Fazer uma casa aqui dentro Certo? Vou colocar madeira aqui Vou tacar fogueira aqui E o que a gente vai fazer agora? Aqui ó A gente vai chutar uns bichos lá fora Tá? Tô aqui ó Pego meu arco Beleza? Tá aqui ó Tô com minha flechinha aqui Certo? E vamo lá Vamo lá A gente vai farmar aqui Ó o que eu fiz na casa Lindo na montanha Deixa eu aproveitar Deixar isso aqui também Seguinte Vamo lá Vê o que nós temos aqui Temos o lobo Ó Lembra que o pessoal perguntou Com esse escudo de ferro Gente E com arma Ou se consegue tancar o lobo Que é o mais chato pra gente Aqui Ninguém aqui Vamo lá Vamo andar Vou botar o F aqui ó Com o poder do primeiro boss Vai segurar o mais rápido Até a gente achar o lobo Ele sempre acha a gente né Comer linguiça Vamo tomar uma carne aqui Sempre Deixa bastante vida né gente Vamo ver se a gente acha É o Draco né É os Peraí E aqui Se não frio Você tem que ficar esperto Cadê Vocês vão dormindo né Cadê os lobos Ó Ó lá O lobo tá ali Ó lá Tá ali Um lobo Tá vendo ali Não sei se ele vai me ver Lobinho Vem cá Lobinho Ah não É pedra Não Ele tem a mesma cor Vamo lá Calma E eu fico Sempre esperando tomar um susto Aqui Calma Que vocês vão ver Aqui Entendeu Eu não recebo dano de frio Por causa da poção Tá Mas Fique esperto Porque Cadê os lobos Tá todo mundo Dormindo É Vem muito cedo Vamo lá Com a montanha Aqui E o jogo temático O jogo é bem feitinho Né Porque aqui é um outro Outro bioma Né Que é o frio Você vê Você não recebe dano Ah e também Gente Será que é bom Você tá fazendo aqui Vai ter o minério Que só tem aqui Tá Vamos subir aqui Ver se eu acho Um Que eu acho tabu Nenhum dos dragão Aqui Ih Você vai encontrar Uma coisa Interessante Sabe o que é O ovo do dragão Deixa eu não cair muito Aqui não Acho que daqui dá E Fiz perto Com o bode ferro Tá gente Se você Pular de muito alto Você acaba morrendo Legal né Cadê vocês Não Quando você Tem que acabar o vídeo Não vem um lobo Pra encher o saco Aí quando você tá Querendo pegar alguma coisa Na maciota Ah um trollzinho ali Um trollzinho burro Eita Você vai querer subir no frio Aqui não né Ele não vai vir aqui no frio Vai vir atrás de mim Mesmo no frio Coragem Olha aí Como é que ele vem mesmo O bicho atinhoso Olha lá o troll No frio troll Então Ih Não é muito bom Fazer isso aqui não Sabe por quê Por quê Porque Porque se vir em lobo Eu tomo uma padra Aí Opa Não era bem esse Desculpa Se você tá na floresta Você pode vir aqui Pô Você fica Toma Rapaz Isso é um erro Sabe por quê Rapaz O mundo tá fedendo Aqui Deixa eu pegar tudo aqui O que acontece Se vem um lobo aqui Junto Me ataca Eu quero matar os lobinhos Rapaz E você percebe Quando ele tá jogando No Valhain Que fica bem mais lento Não tem um lobo aqui Pra eu chutar A bunda deles Então apertar o 3 Aqui Desprotegido Eu saí correndo Olha um lobo ali Olha lá Olha que interessante Olha como ele tanca Agora sim Presta atenção gente Olha lá Tá vendo Lembra O nosso lobo atalho Gente Ele tá tancando Olha lá Tá tancando Viu Ih Só que a bunda dele dói Beleza Então a gente tá protegido Com outro lobo Olha lá Outro lobo ali Vem Beleza O lobo agora são tudo Bloqueou Atacou Sempre bloqueia Sempre bloqueia Antes e deixa ele atacar Eles são burros Vixi Agora ficou branco demais Rapaz Não dá pra ver nada Quer mostrar os dracos Aqui Tá nevando Então bora Bom Mas devem perceber Apertar o 3 aqui Me esconder E vamos correr Correr pra minha casinha Corre filho Corre Corre Que não dá pra ver nada Quando vem a nevasca A gente já não enxerga nada Fica esperto Pra você não cair nos Nos buracão Viu gente Que Roupa de ferro O que acontece É muito pesada Eu tenho certeza Que eu vou chegar Pra minha casa Lá vai vir Aquelas desgraças Daqueles bichos De gelo Calma aí Vamos correr Ali Mas é bem feito Só não é o jogo O jogo é simples Mas bem feito Olha só Olha só Como que é Você andar No gelo Olha Tudo isso Olha essa bica Eu disse Os lobos Eles vão sair de mim Eu falo assim Sempre gente Quando for correr Deixa um pouquinho De estamina Porque se vir um lobo Atrás de você Chegou Veio Porque eles Eles são Assurdinhos Esses bichos Vamos lá Rapaz Isso aqui é a parte mais E vai ter um minério Aqui também Tá Minério precioso Vamos lá Rapaz Eu tô indo pra minha casa Né Tô Não vai haver nada Aqui Viu do frio E o cara é Mioma O bioma Cadê minha casa Cadê minha casa Tava por aqui Não tá Aqui ó Rapaz Não dá pra ver nada O que eu fiz aqui Pra me proteger Tá Polícia Eu cavoquei Dentro da pedra Aqui gente Então vocês perceberam Tá Feito isso aqui Então vai acontecer Vai vir um dragãozinho Aqui e você vai farmar gelo Beleza Vambora Tá filho demais Aqui pro bichinho Ficar aqui Fora sozinha A mercês Isso aqui Esquentou Aqui ó Apertar o tab Aqui Que a gente conseguiu Aqui ó Tá vendo A gente conseguiu o que A pele Do lobo Que tem um acidente Tá Com isso A gente vai fazer uma capa Tá Então no próximo vídeo Vocês vão ver Eu vou estar com uma capa melhor Pra me proteger Beleza Deixa o like No vídeo aqui A gente vai fazer o que Aproveitando aqui A gente vai fazer Lá na montanha E vai pegar o gelo Alô Pegar gelão Pegar Uma coisinha São interessantes A gente vai matar o terceiro Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Deixa o like Bem-vindo ao Valheim Tchau